Salve, salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, e hoje como é sexta-feira, é dia de Antenados, perguntas né, quando a gente tem vários assuntos, de uma forma muito dinâmica, com vários convidados, sempre formadores de opinião, pastores, líderes, para debater assuntos muito interessantes, às vezes notícias, que tem muito a ver com o teu dia a dia, é claro, com um conteúdo muito diferenciado para você. Legal, e para debater, para conversarmos hoje aqui no Antenados, perguntas, ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo, e apresentador aqui do programa Aviva Rio, meu amigo Sidney Gomes, o homem que manda na Zona Oeste inteira, Campo Grande, o grande Sidney, um prazer tê-lo aqui. Meu Deus, Lincoln, obrigado mais uma vez pelo convite, você que está em casa, liga para mais alguém, porque o programa hoje está bom, o programa hoje está bom, perguntas e respostas aí para você, Deus abençoe. Ele é reverendo da Igreja Cristã Andando com Cristo, formado em Ciência Econômica, Teologia e Psicologia Pastoral, meu amigo, Walter Serafim, sempre uma alegria estar contigo, Walter. Ô Lincoln, para mim que é sempre um prazer estar aqui, você sabe que, eu acho que eu já fiz tanto problema com você, que eu acho que a gente... Vai fazer uma dupla, né? É, já dá para fazer uma dupla. Lincoln, foi um prazer estar aqui de novo e eu espero contribuir aí no que for possível, tá bom? Deus abençoe. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Niterói, chegando aqui pela primeira vez também, uma honra tê-lo aqui, Gilvane Machado. Muito obrigado, é uma oportunidade excelente que a gente tem de falar das coisas de Deus, falar daquilo que o Senhor, Ele pode fazer na vida de todos nós, né? Eu estou muito agradecido por estar participando pela primeira vez no programa. Legal, uma honra para a gente. Eu queria fazer uma lembrança bacana que a gente tem o Antenados Pergunta, quando é um convidado, né? E há poucos dias a gente gravou e foi sorteado um livro muito bacana do autor Maurício Zagari, né? E a ganhadora é Edilane Menezes. Na verdade, ela mandou um e-mail para a gente, né? Ela mandou boa tarde a todos, amo assistir, aprender com vocês, ler livros bons. É meu maior prazer. Edilane Menezes, de Rio Branco, no Acre. Olha que legal, Assembleia de Deus, Madureira, Libera... Ah, não, aí já é outro assunto. O assunto que a gente vai começar agora, geralmente a gente faz uma separação aí, né? No TPS, a gente bota um assunto, aí bota outro, né? Para facilitar o leitor, né? A gente começa com o assunto falando sobre divórcio. A nota que a gente tem esses dias é a seguinte. Durante a Assembleia Geral Extraordinária da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, realizada no mês de julho, foi aprovada uma alteração no estatuto que possibilita que os membros e pastores possam se divorciar. A decisão de liberar o divórcio foi mal recebida em alguns segmentos da igreja. Os documentos divulgados nas redes sociais provam que entre 8 e 11 de julho, durante a Convenção Nacional, Madureira cedeu a pressão. O que vocês, meus convidados de hoje do Antenato Pergunta, acham sobre essa decisão acerca do divórcio? Trazendo a nota do Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus, mas, de uma forma geral, o nosso meio tem um certo paradigma, um certo preconceito em relação ao olhar sobre o divórcio. Existem segmentos mais tradicionais e radicais do nosso meio que não aceitam, mais conservadores. Existem alguns segmentos mais de vanguarda que até aceitam. Qual a opinião de vocês? O Lincoln, aqui são dois assuntos. O um é a decisão que a Assembleia... De uma forma institucional decidiu. E a outra, você está me fazendo uma segunda pergunta, que é o que a gente acha a respeito do assunto. Com relação à decisão da Assembleia, eu acho que isso é de foro próprio. Eles discutiram e chegaram a essa conclusão. Se ceder ou não a pressão, a gente não sabe de que modo se deu, não tem como fazer essa avaliação. Agora, no que diz respeito à questão do divórcio, e aí eu falo já do meu pensamento em relação ao divórcio, a gente vê muito casamento, porque as pessoas falam muito do que Deus uniu e jamais separa o homem. A gente fala muito essas coisas, mas a gente não sabe que a maior parte dos casamentos que tem aí, Deus nunca uniu. São pessoas que se decidiram casar sem até se conhecerem. Então, quando vão se conhecendo, descobrem uma série de fatos que às vezes atrapalham. Então, eu tenho a concepção que entre viver infeliz a vida toda, e eu tenho até um testemunho disso. Eu posso não citar as igrejas, mas eu fui procurado por um casal de pastores, que eles viviam mal, muito mal. E eu disse para eles, vocês não vão ser felizes nunca. Fiz uma lista de cinco perguntas a eles, e nas cinco perguntas eles disseram não. Eu disse, então não tem casamento. Nessas cinco perguntas, nenhuma delas vocês conseguiram coadunar. Então, não existe possibilidade de casamento. E aí, eles se separaram, ele casou com uma outra mulher, e aí ela casou com outro homem, e hoje são amigos. Os quatro são amigos, saem para jantar juntos. Então, assim, eu conheço muita gente que vive infeliz porque não realizaram um bom casamento e estão presas às regras da instituição. Então, isso é uma opinião pessoal minha, mas eu, de verdade, entre viver feliz e viver infeliz por conta de tabus, eu prefiro que a pessoa viva feliz. Então, eu tenho essa opinião. Não estou falando de bíblica. Eu estou falando de bíblia. Eu estou falando da opinião que eu tenho com relação ao casamento. Eu acho que a instituição casamento, ela tem que ser preservada, mas tem que ser preservada saudável. Não dá para preservar uma anomalia. Não dá para preservar. Essa é a minha opinião. Cid, a gente não pode tomar como uma decisão de uma pessoa, às vezes, um casal jovem que decide algo, e isso ser irrevogável, né? Para a vida toda. Então, eu, coaduno do mesmo pensamento do pastor, sempre pensei assim, sabe? Porque a gente tem muita coisa que vive, muita gente que vive de fachada por causa disso. Porque está preso a algo que é institucionalizado. Está preso, que é algo que, de repente, ele foi muito feliz nas suas palavras. O que Deus uniu não separa o homem. Mas foi Deus que uniu, realmente? Será que foi Deus que uniu? Agora, isso está gerando muito burburinho, né? Essa decisão da Conamad, porque ninguém esperava. Não tem mesmo como a gente sintetizar que três dias de reuniões com pastores do Brasil inteiro e a gente sintetizar, às vezes, em uma frase ou em cinco minutos, né? Eu espero que Deus continue iluminando os irmãos e que eles tomem as melhores decisões para o povo de Deus que estão sob a sua responsabilidade. Pastor Gilvani. É sempre complicado falar sobre divórcio, né? Muito. Até porque, desculpe, tanto a posição como Walter, como Sidney, na minha opinião, são posições modernas, né? São posições de vanguarda, são posições... Até me surpreendi, porque no nosso meio, a maioria tem uma posição mais conservadora, né? Vocês sabem disso, né? A maioria tem uma posição mais conservadora. E o interessante é que essa posição... Há uma marcação de posição, porque a Igreja Católica também, semana passada, houveram algumas notícias de que o Papa, ele está fazendo algumas concessões em relação ao divórcio. Porque a Igreja Católica também é muito tradicional em relação a essa posição do divórcio. Mas, por favor, Gilvani. Isso. Até seguindo a informação, né? A Igreja Católica está facilitando, né? Para haver o cancelamento, né? Do casamento, né? Mas é muito importante a gente analisar pelo estado espiritual, porque a gente fala em divórcio, é claro. A gente vai sempre buscar a felicidade das pessoas, né? Mas, se olhar para o lado espiritual, né? A gente vai querer trabalhar para que haja uma restauração. Já que a gente... O nosso material de trabalho, né? É o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para transformar a vida humana. Então, a gente vai querer trabalhar sempre pelo lado da restauração. Mas, é claro, vai se verificar, né? A que nível se deu aquele casamento, aquela união, né? E se for realmente uma coisa que foi instituída por Deus, né? Ou seja, o casal foi unido por Deus, e a gente crê nisso, né? Por isso que eu estou fazendo a menção pelo estado espiritual. Então, o casamento, ele vai perdurar. Ele vai ser um casamento abençoado. Agora, claro, se não foi Deus que uniu, né? Vai ser realmente aquele outro lado, né? O jugo, né? Ambos vão estar levando cada um um jugo sobre os ombros, e claro que isso aí tem que ser trabalhado também. É... Me permita só fazer uma avaliação? Porque parece que... No que a gente fale da nossa opinião, parece que a gente banalizou a instituição casamento. E eu não quero que seja isso, né? Isso que eu estou querendo trazer. Se você olhar hoje a Constituição Brasileira, segundo o novo Código Civil, você percebe que há uma facilidade na separação muito maior. Hoje é mais complicado para você casar do que para você separar. Hoje há uma facilidade para isso facilitar, inclusive, no termo jurídico, que você pode fazer a separação e discutir depois na justiça as outras questões ligadas a bens e etc. Então, isso facilitou muito a separação. Na minha opinião, isso é errado, porque isso banaliza a instituição casamento. Não é disso que eu estou falando. Quando você me fala de divórcio, divórcio não é uma separação só de divórcio, é realmente uma ruptura. Então, quando a pergunta é sobre divórcio, a ruptura só deve se dar num caso gravíssimo, num caso que realmente não há condição de viver junto. Então, isso que o pastor Giovanni falou, de ter que fazer essa avaliação, nós somos pastores, nós não estamos aqui para aconselhar ninguém a separar. Pelo contrário, nós vamos sempre aconselhar a permanecer. Agora, se é uma situação insuportável, e você vê que não há alegria no casamento, ou no meu caso, que eu citei aqui, que eu botei quatro colunas que devem ter um casamento, nenhuma das quatro, cinco colunas, nenhuma das cinco, aquelas pessoas, nem ela, nem ele, conseguiram estabelecer, não existia casamento. Eu me lembro do texto, quando Jesus perguntava acerca disso, aí ele falou, mas Moisés concedeu carta de divórcio. Aí Jesus responde assim, por causa da dureza do coração de vocês. Até que ponto, se a gente puder, em breves palavras, a gente está terminando o bloco, mas até onde é o limite de tentar uma reconciliação, uma reconstrução? Quando você fala dessas cinco perguntas, eu já fiquei curioso. Até que ponto, é aquele ponto de falar assim, olha, o melhor para os dois, talvez, não seja eu estar juntos. Onde está esse ponto? É muito difícil, né? Entender essa linha tênue. Eu acho que, assim, dificilmente, raramente, o pastor vai chegar a esse diagnóstico, dizer o melhor é não estar junto. Porque quando o casal, ele procura nessa circunstância, eles já estão decididos a não estarem mais juntos. Já estão procurando o pastor, na verdade, já está decidido. O que o pastor vai tentar fazer ali é remediar. É remediar. É o último caso. É em último caso. E há casos, infelizmente, que a coisa já está irremediável. Já vem de uma circunstância, já vem de uma série de acontecimentos onde tem mágoa, as pessoas não se perdoam, as pessoas têm anos de história junta, que é uma história ruim, e quando chega ali, às vezes, em meia hora de conversa, 45 minutos de conversa, não resolve, não consegue resolver. o pastor Sidney, eu já tive casos na igreja, onde vários casamentos foram restaurados. Quando o problema é esse, é a falta de perdão, é a falta de diálogo, é a falta de compreensão, essas coisas, eu acho que elas são, sim, contornáveis. Eu acho que você consegue estabelecer e mostrar para eles que o que falta no casamento de vocês é a cumplicidade, é a participação, é o companheirismo. Agora, quando não há o amor, por exemplo, quando não tem a chama do amor, não tem o que discutir no casamento. Quando não, eu já tive casos de esposas dizer que ela não consegue mais, ela não consegue mais estar com o marido, porque tem até nojo do marido. Então, são casos que aí você tem que começar a analisar. E eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma, eu não sei se isso é uma dificuldade, não devia ser, mas é, porque eu sou psicólogo. Então, não há uma facilidade, eu até falaria isso. Deveria ser. Acaba não, porque eu acabo querendo tratar como paciente. E na verdade, eu sou pastor e eu tenho que tratar como membro. Então, se eu vou usar a técnica, talvez eu possa prejudicar na relação. Então, isso acaba me prejudicando. Até a minha avaliação, ela é comprometida em função da técnica, nesse caso. Mas a verdade é essa. Agora, tem casamentos que você olha e realmente não há mais. O amor acabou, a complicidade acabou, o companheirismo acabou, as pessoas não têm mais vontade de estar juntos, não querem estar no mesmo espaço, mas estão vivendo uma relação porque existe algo institucionalizado que diga que eles têm que viver juntos. E aí, as pessoas não abrem mão dessa questão institucional e acabam abrindo mão da sua própria vida. uma coisa também, a gente, infelizmente, a gente vai sair para o break, talvez a gente volte nesse assunto, mas uma coisa interessante também que é pouco observada é a contextualização dos textos. A contemporaneidade daquele texto de Jesus, a mulher, não tinha condição de se sustentar. E hoje, isso é totalmente diferente. Brilhante essa sua observação. E isso hoje não é falado. Quer dizer, naquela época, quando alguém se separava, a gente vê a condição da mulher samaritana, por exemplo, ela é meio que marginalizada. e hoje a marginalização é por preconceito, não por sustento. Então hoje, às vezes, a gente percebe que Deus tinha um cuidado no tratar de ver como aquela mulher ia ficar se ela fosse deixada. Hoje em dia, as mulheres têm independência, trabalham, têm uma condição. Algumas não. Mas o que eu quero dizer é que o contexto é diferente. E às vezes, isso não é levado em conta em relação ao texto. As pessoas pegam o texto e não contextualizam o texto. Mas a gente vai para o break rapidinho. No próximo bloco, tem mais alternado perguntas. Está vendo que está começando a aprofundar, aquecer a chapa, a gente aprofundando de um conteúdo muito bacana para a sua vida. A gente volta já já com mais Antenados aqui na Boas Novas. Volto já, rapidinho. Eu quero mais, mais alegria, mais, 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 boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.